Hoje mais vida está na zona do T3, no município de Amatola, mas concretamente no centro de Merceus, onde vamos melhor entender as atividades que são praticadas aqui nesse centro, que recebe pessoas com problema de pigmentação da pele ou se alimenta albinos, como queira, não é? E vamos conversar com a Hilda. Hilda, contas um pouco sobre si, como é que chegou aqui no centro de Merceus? Eu cheguei aqui nesse centro, fui convidado por um meu amigo, chamado Eve, ele é bem conhecido, é funcionário desse centro, ele convidou-me para participar das atividades desse centro. Então, vim para aqui, me inscrevi, então, contei a minha vida, porque minha vida não andava assim tão bem, Enfrento muitas dificuldades, porque eu sou uma filha de uma outra relação, então, vivo com... Eu não vivia, nem, porque meu pai optou em mandar embora, eu já saí de casa, já não vivo lá, pedi para viver em casa de uma minha tia, e é lá onde eu estou a viver, e fui alugida aqui nesse centro, estou aqui a aprender a fazer a decoração de chinelo, também já fiz culinária, já concluí, agora já estou no outro curso, e ainda aprendi mais outras coisas depois de terminar esse curso. Estamos no período em que o calor está muito intenso, não é? E muitas das vezes as pessoas com problema de pigmentação da pele têm que se proteger. E como é que está sendo o seu cuidado, o seu dia a dia? Até hoje eu vim para falar com o meu colega, depois da atividade, para me oferecer, para pedir os protetores, porque eu já acabei esse, eles ajudam-me muito, sem eles, ele, para mim, fica muito difícil ele caminhar no solo, embora que tenha que ter ajuda do chapéu, porque a pele também fica mais protegida com os protetores. Assim hoje eu vim pedir os protetores, e são grátis, não se cobram nada, não se dão para tudo para mim. Com a Belinda, Belinda, Chaine, contas um pouco como é que é a rotina para esse chinelo sair, como está nesse momento aí. Eu estou aqui nesse centro, aprendi muitas coisas nesse centro. Primeiro aprendi a decorar esse chinelo, a professora Micaela aqui nos ensina a decorar os chinelos. Primeiro fizemos a trama, que fizemos com essas pérolas, depois pegamos a agulha e linha, começamos a puser, a decorar o chinelo para sair bem bonito. Irmã Fátima, como é que tem que ter aulas aliás, dando o conhecimento a esses jovens? Há mais de um ano, o centro foi criado para apoio aos nossos irmãos e irmãs com alguém mesmo. E este centro, aos poucos, com apoio de um e outro amigo, tem vindo a crescer. Porque tanto nós, como outras pessoas de fora, se sentem sensibilizados pela causa. E nisso é que estamos aqui, para ajudar a promover-lhes, a mostrar que são pessoas iguais a qualquer um, que não se podem sentir excluídos na sociedade. Agora vamos... Muito obrigado, irmã Fátima. Sim, vamos conversar com o padre Alexandre Domingos. Dentro dos cursos que tem aqui na Mercês, depois da formação, que caminhamento tem essas pessoas? Se há um emprego, se há um investimento para abrir um outro negócio, para a sustentabilidade dessas pessoas? Começamos a pensar nisso quando vimos o fluxo das pessoas que vinham para cá. Se notar, os cursos que nós damos são cursos complementares ou de empreendedorismo. Assim, podemos dizer, complementar, temos a informática, ou aquele que é estudante precisa depois para fazer um pequeno trabalho, tanto mais que o pacote que damos é um pacote básico. Agora, o curso de empreendedorismo que podemos dar aqui, que podemos considerar é o de corte-costura, artesanato e a própria culinária. Então, não temos lugares exatos para esses cursos. Simplesmente damos a oportunidade da pessoa para aprender e quando surge uma oportunidade, encaminhamos. Temos um jovem que se destacou muito bem na informática e está agora numa organização como monitor do curso básico. Creio que o amigo telespectador acompanhou atentamente a entrevista que nós tivemos, não é? E quem conhece uma pessoa com abnismo, que quer talvez o creme ou óculos, pode vir, vamos deixar mesmo o número no rodapé, que pode contactar e pode se beneficiar também de alguns cursos que aqui estão escritos, não é? E para você que esteve aí na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.